Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Érico do canal Érico Place. Eu, mais uma vez, dei mais um passo, mais um caminho para o desenvolvimento de Beyblade. Esse é o Insanity Parede do Sonho. O Insanity Parede do Sonho, ou Hall of Dream, ele é uma nova versão do meu Insanity que está em algum lugar por aqui, que eu deixei aqui, isso. É uma nova versão do meu Insanity que teve muitas alterações, como vocês podem estar vendo no design. Ele ficou menor, ele está menor, mas não quer dizer que ficou mais fraco não, tá? Ele ganhou algumas características específicas novas e eu vou estar mostrando para vocês tudo sobre isso.